No Vale do Aço, a unidade prisional em Patinga está com estrutura nova. A mão de obra foi realizada por alguns dos detentos, cada um em sua área profissional, tudo erguido com recursos do Estado. Essas novas celas que foram construídas no Seresp, o Centro de Remanejamento do Sistema Prisional de Patinga, fazem multas aplicadas aos infratores. A obra está em um nível de um milhão e meio, então foi uma aplicação muito valorosa para o sistema prisional e retorna para a sociedade desta forma. Nós vamos estar em condições de devolver à sociedade esse indivíduo, observando esses valores que são essenciais para a segurança da nossa população. Com a ampliação do Seresp de Patinga, são 150 vagas a mais distribuídas nos novos blocos construídos na unidade prisional. Nós entendemos que o maior número de vagas ameniza o desconforto da custódia, e isso facilita na absorção dos trabalhos de ressocialização, e isso está harmônico com os pilares da Secretaria, de que é custodiar e ressocializar. Então, hoje nós estamos entregando para o departamento essa obra que significa 150 vagas a mais. E isso, desde o início, nós tivemos aí 150% de aumento das vagas na unidade prisional. Por quê? A parte anterior também foi, além de reformada, foi ampliado o número de vagas. O trabalho contou com a mão de obra dos presos que são submetidos a programas de incentivo à ressocialização. O diretor do Seresp explica que, para a execução do serviço, houve um processo de seleção entre os detentos. A Secretaria de Administração Prisional, ela tem uma classificação técnica, é que promove essa seleção de IPLs, Indivíduo, Privado e Liberdade. E nisso, a gente aproveita, nós aproveitamos as profissões deles, né? E o conhecimento de cada um, para a gente conseguir e conseguiu manter esse padrão de obra aqui. Um padrão, assim, de excelência. Foi tudo muito bem feito, com carinho. Os IPLs que trabalhavam aqui, eles recebiam remissão de pena, né? Cada três dias que eles trabalham, eles têm um dia de remissão de pena. E assim, e a gente percebe que foi um trabalho de excelência. É tudo amparado pelo engenheiro, né? O engenheiro da Sejusp e acompanhado pela direção geral. Além da construção do novo anexo da carceragem, o Cerespe de Patinga passa a contar a partir de agora com o Canil do Goc, o grupo de operações com cães. O Zero é um pastor belga de Malinois, que já está sendo treinado aqui no Canil do Cerespe em Patinga. Ele vai atuar em dois segmentos, que é proteção e detecção de ilícitos. O treinamento, ele é realizado de forma periódica, né? Por nós, servidores aqui do grupamento, e sempre envolvendo com relação a proteção, detecção de ilícitos também, para poder trabalhar e melhor empenho aqui na nossa unidade. Além do Zero, outros cães estão previstos, né? Positivo. Irão vir cães adultos, né? Já formados também, para poder dar início imediato aos trabalhos na unidade. Nossos cães filhotes, eles terão um período mais longo para adaptar, treinar e já começar depois o trabalho.